Boa tarde! Boa tarde, feiticeiros e feiticeiros! Olha a gente aqui de novo, porque nós estamos fazendo a vovó Amália um projeto muito especial, muito lindo, que essa boneca aqui ela é um projeto de mais de quatro anos atrás e ela teve uma repercussão muito grande. A cabeça dessa boneca possui cinco gomos, gente, e olha que linda que ela é. A vovó Amália é uma vovó de Natal, aqui no caso, porque ela está usando um tecido natalino observem para vocês verem, e está usando o avental vermelho mas você pode construir a sua vovó com a roupa que você quiser, com o tecido que você quiser pode colocar uma manta, pode colocar um chale, né? E hoje, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer o avental da vovó Então, deixa eu tirar aqui o avental para vocês verem o charme dessa peça Aí você aproveita para olhar também, para ver o design desse vestido de vovó Observem que ele possui o corpo do vestido curto Olha que lindas as golas, olha que lindo que fica os botões forrados Você tem que lembrar o seguinte, detalhes são feitiços e feitiços são detalhes, né? Então, você tem que observar isso Então, olha só como fica muito lindo a gente decorar a nossa boneca com os botões forrados, né? Então, aqui está a nossa vovó com sua roupinha vestidinha E hoje nós vamos, deixa eu sentar a vovó aqui atrás E hoje nós vamos fazer o avental da vovó Olha só que lindo! Vocês vão observar que no projeto de vocês, este avental, a gente preparou um babado de tecido E nós costuramos, né? Você tem essa modelagem no seu projeto da vovó Amália, certo? E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um avental um pouco diferente Nós vamos fazer um avental com a técnica do sanduíche Ai, meu Deus! Estou falando de sanduíche, já estou ficando com fome, né? Então, nós vamos fazer aqui, ó Nós vamos fazer o nosso avental Que eu vou mostrar para vocês Bom, você que está aí Boa tarde, Rosa Maria Munhoz Boa tarde, Ali! Uhul! Bora, bora, bora fazer bonecas na nossa tarde de quinta-feira Então, deixa eu pegar aqui Para eu poder enxergar vocês Porque fica meio difícil A Silvia hoje está nos bastidores A Silvia está nos bastidores Organizando a nossa confusão Porque eu já disse para vocês Que em setembro, bem no raiá da primavera Nós vamos ter o nosso evento Será o décimo chá com as bonecas de pano Ai, que delícia! Boa tarde, Ana Albuquerque Boa tarde, minha amiga Xer Minha fada linda Beijos e feitiços para você Te amo! Te amo! No portal 1111 da minha vida Beijos e feitiços Olha só! Aí, o que que nós... Eu vou ficar sem bateria nesse telefone Daqui a pouco eu tenho que dar um grito para cima Bom, então nós vamos ficar olhando aqui E as mensagens Na hora que der para mim responder Eu respondo! Então nós vamos fazer o nosso avental E olha aí, Ali Você está vendo aqui, Ali? Que chique! A Ali já mandou o comentário Viu que chique Quem veio presenciar a nossa live hoje É a nossa querida e amada Xer e Maia Beijos e feitiços! Bom, então vamos lá O que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer o nosso avental Bom, e o nosso recado é para você que está aí Que gosta de spoiler Nós temos dois spoilers hoje Um vocês já andaram vendo um pedaço da foto Que é o Pequeno Príncipe A roupa de Pequeno Príncipe, né? E outro que eu vou mostrar para vocês hoje Spoiler de verdade mesmo O nosso novo vestido com magia Que ainda está sem nome E eu quero que nossa live de hoje Esse vestido seja batizado por vocês Com o nome, certo? Então, bora, 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 bora Bora fazer o nosso avental Bom, você vai ver lá no seu molde Que nós temos aqui o molde, né? Que está com a dobra do tecido Então o molde, ele tem esse contorno aqui A metade do molde Ele fica aberto Então, o que que você vai fazer? Você vai recortar no nosso projeto Está falando que é para a gente recortar uma vez E costurar o barrado E depois costurar a faixa Porém, nós vamos fazer com a técnica do sanduíche Boa tarde, a Sol É a Sol que está ali Gente, com essas letrinhas pequenininhas Rosa Maria Munhosa Adoram o spoiler Outro dia, a Rosa Eu estava falando daquele comentário Que você fez comigo Falando que já estava na abstinência de moldes, né? Que eu passei uns dez dias sem fazer um lançamento E a Rosa Maria ficou desesperada Porque não tinha nada para ela comprar Então, quando saiu o molde novo Ela falou Ai, vou sair da abstinência Lembra disso? Rosa Maria Munhoz, né? Então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos botar um spoiler no final Ó, ó Está aqui do meu lado Pietro vestindo uma roupa de pequeno príncipe E o nosso oitavo vestido com magia Gente, puro feitiço Então, vocês já vão pensando no nome para esse vestido Que eu quero que quem estiver presente aqui na nossa live Me dê um nome para esse vestido Certo? Então, bora, bora Começar a fazer o nosso avental Bom, cadê? Cadê? Cadê Claudina? Cadê Claudina? Está aqui na confusão Isso é a Silvia Que deixa até as bobinas Até as bobinas tem que ser eu para trocar Ai, meu Deus Me conta aí Sua cidade está fazendo frio? Daqui a pouco eu vou dar um... Nasceu! Cadê a bobinas, meu Deus do céu? Cadê a bobinas cor de clarinha? Aqui não tem linha? Tem a linha clara Vamos preparar isso aqui Que a gente está tudo na correria mesmo E no tempo da aula que a gente ajeita a aula Vamos ver se vai ter uma bobina na cor clara Claudina, dedico todas as minhas bobinas para você É, eu estou vendo a Claudina ali Não consigo ler todas as mensagens Oh, minha querida Ali Essa dona Ali Essa feiticeira Ali Cai, acabou, acabou Meu Deus Começou Cadê a bobina clara? Eu achei uma aqui Deixa eu ver Gente, isso aqui não é dessa máquina Sim Sim, mas não tem bobina clara aqui Pegar um Vamos começar a colocar aqui Porque a gente está fazendo um monte de coisa, né gente? Já contei para vocês Porque o meu assunto agora é um novo estúdio da Feitiço de Pan Vocês vão ter um treco Ninguém imagina o que eu estou fazendo Ainda demora um pouco Tenho que esperar a primavera chegar Mas se o espaço ficar pronto antes Eu vou fazer uma festa de inauguração Uma festa Boa tarde, Tânia Vou fazer uma festa A gente nem vê que eu dou boa tarde para todo mundo Porque esse Facebook, as letrinhas pequenininhas Deixa eu catar aqui uma bobina clara Meu Deus do céu Que confusão O que eu já achei? O que eu nasci assim tão bagunceira, né? Mais que coisa Diz que é artista Diz que é artista é assim mesmo Bagunçando, desorganizado, né? Então, bora, 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 bora Bora, bora, bora Fazer isso daqui Quem está chegando ali Um beijo para a Silvia Silvia está lá nos bastidores, gente Porque é muita coisa para a gente fazer Que loucura Que loucura, né? Então, vamos lá O negócio aqui é para a gente ficar conversando Porque eu já sei que vocês já sabem fazer esse eventual Vocês gostam de ver eu passando a aperta Aqui, ó O primeiro aperta da aula é o seguinte, gente Eu consegui colocar a linha na bobina, certo? Esse é o primeiro Ai, da bobina? Não No buraquinho da agulha Meu Deus do céu É um negócio pequenininho Eu vou ter que trocar o meu óculos Ai, eu pensei que já estivesse pronto, gente Isso daqui Porque é demais, né? Ficar perdendo a aula Ai, vem cá me ajudar Em vez de ficar mandando um beijo para a Silvia Ai, vem me ajudar a colocar a linha na agulha Ui, ui, ui Bora, né? Agora deu certo Que beleza Que beleza Que beleza Agora deu certo Bora fazer a técnica do sanduíche Gente, olha aqui Vou contar uma coisa para vocês Agosto é um novo mês Então, todo mês só vai mudando as coisas A partir de agosto Que é a semana que vem Programa Feitiços com Maracolto Com o horário definido e marcado Será somente nas terças-feiras Pela manhã Tá bom? Na quinta-feira à tarde Nós vamos dar uma pausa Para que eu possa fazer Outras surpresas para vocês Né? E eu fico vendo ali Ah, o corpo do presépio de 2021 O corpo do boneco, Tânia O corpo do boneco É dentro do curso do presépio Entendeu? Você fica ligada aí Que nós vamos fazer agora Eu já falei que era um outro spoiler Nós vamos ter uma comunidade De assinatura no Natal Né? Aí eu vou dar um descontinho Legal para vocês Que não adquiriram ainda O curso do presépio Para adquirir Porque vale a pena demais, gente Vocês têm que aumentar O portfólio de vocês, né? E quem estava perguntando ali Que eu esqueci de responder Vê, ó? Essa daqui é a vovó Amália É o projeto que a gente tem construído Esses dias para você acompanhar Esse projeto aqui Ele é top demais Ele é da linha dos mais tops Esse projeto Tanto no digital Quanto no físico Custa 40 reais Lembrando que no físico Você paga a taxa do envio Para começar a fazer O nosso aventalzinho Olha só No projeto de vocês Vocês vão observar Que a gente faz o avental A gente não faz o avental duplo Mas aqui Eu vou te mostrar Que usando a mesma modelagem Do seu projeto Você vai traçar Dois riscos Em vez de traçar um só Para o nosso avental Ficar duplo Você vai traçar Dois Dois Né? E nós vamos fazer A tarde Nós vamos fazer A... Ó, a pessoa falou Boa tarde Eu falei a tarde Nós vamos fazer A técnica do sanduíche Olha como é que a gente vai fazer Gente Essa renda aqui Olha que nojo Essa renda aqui Ela já Ó, 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 ó Ela já vem Ela tem um elástico Ela já vem franzida Campeã de vendas Do nosso site Nem sei Se tem muito ainda Nem sei se tem muito ainda O que é que nós vamos fazer Aqui agora Nós vamos fazer A técnica do sanduíche Então nós vamos Costurar a nossa renda Nesse caso franzida Mas se você não tiver Uma renda franzida No nosso molde A gente dá ali, ó A medida da faixa Que você vai franzida E vai costurar No seu avental Só que aqui Nós vamos usar Essa renda franzida Então aqui, ó Nesse momento aqui Eu vou Costurá-la na borda E eu vou unir Direito Direito A minha vida Fazer a costura Com essa renda franzida Com essa renda franzida Certo? Nossa O presépio Ele é maravilhoso Olha, alguém já me ajudou Ali Já colocou ali O preço do presépio Gente Vocês não estão entendendo Tem até ali a boneca Eu vou mostrar de novo Para vocês Vamos costurar Essa renda aqui, ó Para fazer a técnica Do sanduíche E isso aqui é uma técnica Que você pode usar, né Em várias oportunidades Diga Oi para as meninas Oi para as meninas O que foi? O que foi? O que foi? Não, respondendo a Tânia Eu botei o link Foi você que botou E a Silvia está assistindo a gente É, eu estou ali Mas estou assistindo É, e vocês vão acostumando Com a Silvia em off Porque daqui a pouco Nós vamos mais para frente Um pouquinho Nós vamos ter gravações Do nosso novo espaço Que é lá em Gramado Rio Grande do Sul E a Silvia vai estar em off Conversando com vocês, né Eu coloquei o link Então para a Tânia Que pediu E para as outras Se alguém assistir a tal E quiser Botei o link Nos comentários aqui Do Facebook Mas para quem Assistir pelo Youtube Ou outra plataforma E quiser adquirir Os nossos cursos Pode através Do nosso site Feiticosdepano.com.br Na página principal, gente Tem a capa De cada um dos cursos Embaixo Tem o botão escrito Compre aqui Quando você clica Cai direto na Hotmart Então pode fazer Através do nosso site Ou sempre pelo WhatsApp Quem tiver qualquer dúvida Que não seja respondida Em live Manda uma mensagem no ar Porque é um prazer responder Então o que eu estou fazendo aqui Eu estou costurando Direito com direito Do tecido Com o direito Da minha renda E estou fazendo Estou costurando aqui Costurando mais ou menos A beirinha Estou fixando Então olha Vocês vão ver Como que um avental Com o acabamento Fica bom Então é bom demais Os nossos cursos Eles são completíssimos Completíssimos Vem com a modelagem Completa Bom 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 Mas vamos pensando aí No nome A quem chegou ali A Sônia Beijos e feitiços Vamos pensando no nome aí Do nosso vestido Porque na semana que vem Nós vamos ter Dois lançamentos Né Pra vocês ficarem ligadas No nosso lançamento Do que eu vou mostrar aqui Como vocês já estão sabendo Que Pietra agora é um metido Ele começa a trocar de roupa também Né Enquanto isso Eu vou costurando A beirinha Coincidindo direito Com o direito dos tecidos Né A nossa Renda Nós vamos fazer com a renda Eu amo essa renda A gente já vendeu Tanto dessa renda Que eu nem sei se tem mais Né Olha A Claudina falou Vestido Primavera Deixa eu ver Tô olhando ali pra ele Claudina Vestido Primavera Pode ser o vestido Que nós vamos lançar Na primavera Que é no mês de setembro Né Né Gostei do nome Sim Só tô olhando ali Pro vestido dele Não combina com o nome Primavera Mas vai inspirando aí E vestido Primavera Vai ser o próximo Vestido mesmo Cheio de coisa Tô planejando cada coisa Pra vocês Gente Vocês precisam de ver O que que vai ser A nossa assinatura de Natal É de morrer É de morrer A nossa assinatura de Natal Nossa Vocês vão amar 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 O que 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 foi isso Bateu a porta Começou a chover aqui Gente Tava um dia maravilhoso Hoje de manhã E agora já começou a chuva Olha o vento Tô na ventania Olha as portas batendo Minha nossa senhora Viu como é fácil costurar Sim Então já vão avisando Porque olha só Vocês não vêm pra aula Pouquíssimas pessoas Estão na aula Na quinta-feira Ali eu tô vendo Que ninguém tá compartilhando direito Né Por isso Por isso Eu vou ficar inventando coisas novas Porque vai Como vai vir os novos projetos Né Aí nós vamos estar em off Nas quintas-feiras Nós vamos ficar em off Por enquanto Que é muita coisa Pra duas pessoas só fazer Né gente É muita coisa Muita coisa Olha isso aqui Então eu costurei Né Ó Olha que bonito que ficou Ó Olha lá A rendinha ó Costurada Aqui eu já abri o ventalzinho Se você fosse Usar só um tecido Não fosse fazer até com o sanduíche Que que você ia fazer Nesse momento aqui ó Você ia Colocar a renda Pro lado direito Ia fazer um pesponto Nessa borda aqui E depois a gente iria franzir Suavemente aqui Para costurar o cos No nosso avental Olha observem Que é suavemente franzido Tá vendo ó E observe que aqui ó Eu fiz um pesponto branco Então a gente costurou O babado de tecido Só que Então Já estaria quase pronto O nosso avental Só que nós vamos fazer Essa modificação Para ficar tão bonito Quanto Nós vamos fazer um avental duplo Né Então o que a gente vai fazer agora Nós vamos pegar a outra parte Daí chama sanduíche Porque é a técnica de sanduíche Oi Cleide Né Então o que nós vamos fazer agora Nós vamos localizar ó Bem direitinho Borda com borda Das duas peças Então neste momento aqui Você pode fazer uso Do seu amigo O alfinetinho Né ó Você pode fazer uso Do alfinetinho E nós vamos posicionar Como se a renda fosse O recheio Do nosso sanduíche Né Aqui ó Né Então nós vamos posicionar aqui ó Borda com borda Porque nós vamos unir Todo este contorno E aqui sim Com a margem de meio centímetro Né Então a gente vai colocando assim Os alfinetinhos ó Pra gente não se perder Então nós vamos ter aqui Um avental duplo Vai ficar muito charmoso Esse avental Ó Então eu gosto aqui no caso De colocar muitos alfinetes Para não haver Não haver assim ó Não haver o deslocamento Né Ó Então a gente vai costurando a costura Vestido Margarida Olha Este vestido que eu tenho aqui Claudina Só a Claudina que tá julgando o nome Pro nosso novo vestido né Ó Os vestidos anteriores A gente tem vestido alegria Vestido sonho Vestido ternura Né Vestido amor Seria interessante Se a gente arranjasse Algum nome Que parecesse um sentimento Nós temos o vestido paixão Já temos o vestido paixão Né Nós estamos em dúvida do nome Mas o lançamento oficial É na semana que vem Né Ó Então em agosto Começa uma organização maior Vestido gratidão Pronto Olha lá Sílvia Olha lá Gosta Combina com o vestido gratidão Combina O vestido que a gente vai mostrar hoje Combina O nome pode ser gratidão Boa ideia né É bonito Bonito Aí ó Já escolhemos o nome Pro nosso vestido Olha Bondade Gratidão O vestido outono É Mas é que tem Vestido sedução Uau Claudina Você está de mais Você está tomando uma cervejinha aí Vestido sedução Fica bonito também Mas Esse vestido daqui Ele não combina com sedução Mas aliás Você me deu uma boa ideia E eu já estamos Já estamos quase Agora Mas tudo organizado Gente Nós vamos organizar Nós vamos organizar Já escolheu A gente já gostou Já deu ok ali Vai chamar Vestido Gratidão Gratidão Né Bom Tem nome vestido Sílvia Ótimo Claudina Continua pensando aí Esperança também Fica lindo Nós já temos vestido Com o nome Esperança Sílvia A gente tem uma boneca Ah a gente tem a boneca Esperança A gente tem uma boneca Mas o vestido Pode chamar Pode chamar Esperança também Ótimo nome Ótimo nome também Ó Aqui ó Então o que a gente fez É Nós colocamos aqui Sônia Pascoto A Ali Escolheu o nome De vestido Gratidão E por que que eu já gostei Desse nome de cara Porque você fica aí Até o final da live Uhul Porque eu tenho uma surpresa Pra todas as feiticeiras E pra Sônia também Porque este modelinho aqui Foi uma Uma Ideia da Sônia A Sônia tá esperando Há muito tempo Gente Vocês podem mandar Às vezes você pode ver Um vestido de boneca Um vestido de criança Pode ver um vestido Onde for Onde for Onde for Você pode mandar No nosso whatsapp A foto desse vestido Que te inspira Porque a gente faz Igualzinho A Sônia Pascoto Também falou Gratidão Aí ó Vocês duas estão alinhadas Né Vocês duas estão alinhadas Legal Eu não consigo ler Todas as Não consigo ler Todas as Sandrinha Arteira Oba Tem vestidinho bom Boa tarde Fábia Fábia que fica ligada No desconto Né Fábia Tô brincando Tem que ficar mesmo Todo mundo tem que ficar ligada Então semana que vem Nós vamos ter Dois lançamentos Tá gente Hoje é só spoiler Diga Silvia Eu me dei uma ideia também Qual Lá Silvia Lá Silvia Tá até fazendo cara ali Lá olha o carão Qual Não Impulsão Né Do teu Nananã Imaginação Nossa Olha o vestido do gai Olha o lobo Dá o nome desse vestido Vai chamar Vestido imaginação Nossa Vai chamar Vestido Silvia Anota lá Gratidão Pra ser o próximo vestido Temos o vestido Esperança Entendeu? Tá bom Vai chamar Imaginação Nossa Maravilhoso Vista mudando Vista mudando Ali Fica brava não Mas vai ter o vestido Gratidão também Vai chamar Imaginação Realmente Esse vestido Combina com a imaginação Boa Agora eu estou unindo O meu sanduíche Né Bota Com bota Margem contínua De meio centímetro Nossa Gente Amanhã Cedinho Adivinha o que eu vou fazer amanhã cedinho Na hora que eu acordar Lógico Né Diz que a temperatura vai cair demais Aí eu vou lá pra Gramado Trabalhar No nosso novo espaço No nosso novo estúdio Pra você que não tá sabendo No final de setembro Junto com a primavera Nós estaremos inaugurando O novo espaço da Feitiços de Pano Muito top Com um novo estúdio de gravação Mais top ainda E eu quero todo mundo Na nossa festa de lançamento Que vai ter muita surpresa lá Diga, Silvia Lá se vem Lá se vem Eu vi que tu tá montando as ideias Eu vi que a Sônia Amaral Colocou duas vezes aqui a FETO A gente já tem Já tem o vestido da FETO Já pega 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 Quem não sabe Todos estão no nosso site Já temos o vestido da FETO Deixa eu ver se ele tá aqui atrás Tá ali ó Aqui ó Vou mostrar quem que falou A Sônia Amaral A Sônia Amaral Ó Sônia Se bem que você está pedindo Olha aqui o nosso vestido da FETO Já tem com o nome afeto Olha que lindo Olha que lindo esse vestido O nosso vestido da FETO Maravilhoso Maravilhoso Bom, mas o nosso vestido Bom, mas o nosso vestido Hoje vai chamar Imaginação Vocês vão ver porque depois Depois O nome O vestido da FETO O vestido da FETO O vestido da FETO É lindo Mas vai ter o outro gratidão também Pra Sônia Pra Alia ali Que deu a ideia do gratidão Vai ter o Esperança também Né? Com certeza Vocês vão ver porque O nome vai ser imaginação Até porque o vestido É pura imaginação Boa tarde, Valéria Às vezes eu tenho que fazer assim Ai, quem tá escrevendo ali? Eu tenho que chegar bem pertinho Bora, 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 bora Então, ó Mantendo a... Isso é muito importante, gente Vocês costurarem Mantendo uma margem constante, ok? Ok, ok Tirando os alfileteinhos Vamos coincidindo aqui Margem com margem Dá-lhe a ventalzinha Dá-lhe a ventalzinha Gente, tô com fome Sim, mas o que nós vamos comer, Silvia? Bolo de fubá Bolo de fubá Ah, o chocolate vai levar lá pra Gramado A minha máquina de chocolate esquente Mas a gente vai fazer muito frio, né? Tu viu o comentário da Sônia? Não, eu não enxergo A Sônia botou aqui Não acredito, Mara O quê? É aquele vestido que nos faz transportar ao país da imaginação Gente, poética Quem é mais poética? Silvia, a Sônia? A Sônia, a Sônia, a Sônia, a Sônia Qual das duas? E eu já tô aqui ficando com frio e com fome Silvia Vamos tomar o quê? Tá tudo frio, tem Tá ficando frio, né? E o vaso vai ter em escuras Ah, e antes da Silva, pra você me ajudar Nós vamos deixar tudo guardado no carro Eu vou sair bem cedo amanhã Já desci com a minha testinha É, vou deixar Nós estamos levando as coisas Mas vai ficar bonita demais, gente Vai ficar bonita demais Claudina, você não pode falar de comida a essa altura Morrendo de fome aqui Eu vou pegar a Claudina Eu tô afim de pegar a Claudina Desde o aniversário da Melissa Que ela me colocou ao vivo no cancário de parabéns Isso é uma mesa cheia de docinho E eu lá, babando, babando, babando Ela tá lá com bolinhos de chuva e café Olha lá, começou, começou o assunto Começou o assunto Esse povo é de morte, né? É verdade Olha aqui Então vocês entenderam o avental na técnica do sanduíche, né? Isso aí Quer que eu olhe o Instagram também? Então aqui, ó Agora o que nós vamos fazer? É que ficou mudo Mudo, ó Tá no toco da coisa, né? Ó E agora a gente faz o quê? A gente desvira, né, gente? O nosso avental Então por que que é a técnica do sanduíche? Então na hora que a gente desvira Olha só que graça que ficou Lembrando que aqui, ó Observem Aqui a gente não fez a técnica do sanduíche, ó Mas fica tão bonito quanto A gente fez o pês-ponto ali, né? E agora a gente tem aqui, ó A nossa rendinha Bem adaptada Uma coisa que fica bem legal você fazer Vamos fazer aqui também Só pra dar um charme maior no nosso avental Nós vamos em todo o contorno aqui Nós vamos realizar um pês-ponto Certo? Bora lá Ó Temos colegas aqui na live Mano pra ti Oi, lindona Quem? Quem? A Marina Muner Ó Que chique A nossa coordenadora do grupo Tia Caxias do Sul e o Rio de Janeiro Vamos aqui Oi, lindona Oi, lindona Obrigada Então agora eu vou fazer um pês-ponto E esse pês-ponto Ele vai ser contínuo, né, gente? Na distância ali Pra dar um charme especial Às vezes esse pês-ponto você pode realizar Com uma linha de bordar Você pode mudar a cor da sua linha Aqui se você desejar Então é importante usar a criatividade E aí? Quem gostou de fazer Quem está gostando de fazer este avental Com acabamento mais do que especial Porque ele já é especial Feito de uma maneira simples, né? Ah, pra você que tá aqui me seguindo E não tem esse molde Você pode fazer um avental retangular Um avental quadrado Um avental de um outro contorno Sempre seguindo essa técnica Né, Silvia? Isso mesmo Que vai dar um acabamento muito especial Mas é claro Que se você comprar um moldezinho De a feitiça de pano Não vai ter que pensar na cabeça Não é mesmo, Sônia? Porque o que nós vamos mostrar aqui A Sônia ficou quantas horas Quantas horas tentando fazer, né? E falou Sabe de uma coisa? Eu vou mandar pra Mário Pra Silvia desenvolver esse modelinho pra mim E ficou de babá Ficou de babá Mas lembre-se que hoje é só spoiler A Silvia não deixa eu fazer spoiler Porque vocês caem matando Quando vai ficar mudando aquele vestido, né Silvia? Quando vai ficar mudando aquele vestido? Nós temos ele aqui saindo do forno Os moldes vão ser desenhados Você já sabe que a nossa Nossa design atrasa com nós, né Silvia? Os moldes ainda vão pra design Então a previsão deste daqui É pra quinta-feira que vem Exatamente daqui a uma semana E o outro que é a roupa de Pietro A roupa de Pietro Ela é... Do Pequeno Príncipe Do Pequeno Príncipe Não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo Deixar meu avental torto, né? Gente, que lindo Sim, nós vamos, Ali Mas primeiro a nossa aula Primeiro a nossa aula A Ali gosta A Ali gosta E faz de propósito também, né Silvia? Faço de propósito Ah, aconteceu um acidente Sônia tá fazendo... Aqui ó, tinha linha escura Debaixo na bobina Comecei a costurar com a zumbarinha Vou chorar, Silvia Ah, pera, pera Olha lá, meninas Ficando azul aqui Não poeda, não poeda Nós vamos ter que desmanchar Tem mais gente falando coisa gostosa Aqui fazendo bolinho Ah, meu Deus Coeca virada Um monte de coisa boa Hoje eu vou fazer pra Silvia Boa tarde pra Lúcia Boa tarde pra... Você vai querer, Silvia, tomar do meu caputino especial Que eu comprei Ah, que nós vamos ter que desmanchar isso aqui Meu Deus do céu Vou deixar o pêssego pra depois Ó, meninas que tão chegando Quem tá chegando não esquece de curtir, né? De compartilhar Ah, então uma boa tarde pra todas Respondendo Ah, nós vamos mostrar sim Mas primeiro nós vamos nos concentrar na aula E a Fábio disse que também tá super ansiosa Pelas novidades Ah, a Fábio A Fábio é colecionadora Ah, ela é colecionadora É bom mostrar o vestido no final Porque a gente é sacana mesmo, né? Olha aqui, gente Olha que charme que fica o pêssego Tá vendo, ó? E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter que preparar a parte de cima Que é a nossa faixa Que nós vamos arrumar, né? Que eu acho que a bichinha tá por aqui Caiu no chão Que eu nunca vi Mima Desculpa, bici Difícil Então, bici Caiu em cima dela Olha o tamanho da nossa faixa O que é que nós vamos fazer assim aqui, né? Nós podemos fazer também tortinho, né? É um charme Faz quem quer, né? Faz quem quer Faz quem quer O que é que nós vamos fazer agora? É como se isso aqui fosse um cos gigante Né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer Nós vamos dobrar ao meio Unindo direito com direito dos tecidos, ok? Ó E nós vamos unir aqui primeiro E aqui tem um detalhe muito importante Que vocês vão ver Observem que a faixa Olha só Ela é costurada Né? Ó Certo? E que bem no meio dessa faixa Bem no meio ali Nós vamos costurar O restante Do nosso avental Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos pegar esse avental aqui Depois eu vou ter que desmanchar Olha lá A bobina tava dupla Pareceu a linha azul Parei de fazer meu pês-ponto O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer Eu vou fazer um franzidinho aqui, ó Até esse espacinho Ficar com mais ou menos Sete centímetros Certo? Ixi Doze Doze? Ai, fiz a conta errada Doze Eu tô parecendo com sete Doze Eu tô parecendo com sete A Alie mandou um recadinho aqui pra ti Diz que ela ama os projetos desenhados à mão É, ela fala Que são cheios de energia Exatamente Muita energia, né? Mas a gente gosta também, né? De aprimorar o nosso trabalho E pra chegar também Com o contorno perfeito pra vocês A gente sabe que a mão A mão ela é boa Mas ela não é perfeita, né? Muitas vezes Ah, mas o meu é perfeito Mas pra chegar melhor As meninas com melhor qualidade Melhor qualidade Então a gente sempre procura Melhorar aí pra vocês Boa tarde pra quem tá chegando agora Pra todas as meninas Permaneçam até o final Porque hoje tem novidades Lembrando que é um spoiler Ela roubou de mim a peça Que não era pra mostrar pra vocês É porque hoje eu já ia mostrar mesmo O Pequeno Príncipe, né gente? E o Pequeno Príncipe Lançamento oficial do projeto É nessa terça-feira Então pra você É o lançamento oficial do projeto Não é pré-venda Vai ser o lançamento oficial Então quem gosta de pegar um descontinho, né? Mas era só o Pequeno Príncipe, né? Só que o vestido ele sumiu da minha máquina Ele ganhou pernas Ganhou perninha E aí vocês vão acabar vendo ele hoje Mas se amanhã alguém me mandar mensagem no ar Que eu vou brigar contigo, Mário Porque a Estiva não gosta Porque vai fazer spoilers Vão falar Que dia que vai ficar pronto esse misto Já vou logo avisando Então vai ficar pronto Quinta-feira que vem, ok? Nós vamos fazer o lançamento Então você vai ter que esperar aí, Sônia Sônia vai ter que esperar E a Ali também Porque vocês vão ficar louca Com essa modelagem Ah, me conta aí Quem conhece a técnica Do embelezamento Da pintura Com o giz de cera Que eu já andei mostrando aqui Que tá gravado No nosso canal do YouTube Já vou fazer um spoiler Do próprio vestido Porque ele vai receber Aqui, ó, gente Eu franzi também o lado da renda Tá vendo aqui o detalhe, ó Ó E esse pedaço aqui Tem que ficar com 12 centímetros A gente pega a régua mais linda Mais linda do Brasil E vai medir 12 centímetros ali Fábio, eu tô aqui Amo vocês São a Legs Bincalhanas Feliz Obrigada, Fábio A Ali, hoje Hoje eu tô deixando Nossa, que festa Eu tô deixando Deixando o quê? Ela, ela, porque Spoiler é muito bom Pra ela se programar Adoro, A Ali Essa parte da Ali Eu adoro Ela tem que se programar Olha aqui, A Ali Vou te contar uma coisa Eu tô sendo muito boazinha com você Porque você vai Babar Na nossa assinatura de Natal Exclusiva Né, assim É por isso que a partir de agosto Nós vamos ter Feitiços com Maracouto Somente na terça-feira De manhã às 10h30 Mas o programa fica gravado Pra você que quer assistir de tarde Né Porque eu vou ter que me dedicar A nossa coleção de Natal Dedicar o lançamento do nosso estúdio O tempo tá passando rápido demais Ahn Li, você colocou aqui varal Deve ser o nosso cabideiro, né A gente tá aí Também Numa trâmite Numa trâmite com o nosso fornecedor Pra fazer mais Tem outras pessoas ali Tem outras pessoas ali Então fiquem aí Gente, olha que lindo Então franzir a cintura do nosso avental Até ficar com mais ou menos 12 centímetros Tá vendo? E agora O que nós vamos fazer, meu povo? Tá na nossa lista, Lucimara Lucimara que é muito um bruxo e um cowboy O bruxo eu gostei, né Aliás, gente Eu tenho que arrumar um feiticeiro pra mim Imagina uma feiticeira sem feiticeiro Quero um câmara mesmo Quantas vezes eu já disse isso pra vocês Que eu preciso de um ajudante Um ajudante atrás, né Tu tava desprezando? Não ia falar agora essa parte Não ia falar agora, sabe? Ó Não ia falar agora, sabe? Mas não estou desprezando, né, Silvia? Olha aqui Aqui, ó Tá vendo aqui? A gente pode costurar reto Ou pode costurar enviesado Pra ficar mais charmoso Então eu vou costurar enviesado Isso, faz o cantinho Né? Mas tem que tirar a famosa linha azul marinho Nós não temos bobina clara aqui, Silvia, ó Tava misturada com azul marinho Meu Deus, Claudina Vem me socorrer, pelo amor Gente, você vai dar assim Código Será que é uma coisa que terminei esse avental? Calada, calada Tô com fome, tô com fome Que é caputino hoje Essa pontinha, né, Mara? Ela não tem uma vendida, tá? Gente, vocês fazem ela da maneira que vocês quiserem Mas é pra dar um charminho Porque daí não fica aquela ponta quadrada Assim que tá bonitinho Deus é pai Achei uma bobina cheia Lúcia, vamos colocar Para que eu sou sugestora também Uma fazendeira Mas é, fazendeira é boa ideia Nossa, fica legal, né, Silvia? Fica legal Fica bonito Vamos pensar É uma lista grande aí, né? É uma lista grande A gente faz tudo que você quiser Se quiser um modelo diferente Se tiver uma modelo aí de uma boneca Qualquer boneca que combine com o vestido de magia Não dá ideia que não vai congestionar o nosso WhatsApp? Verdade, verdade Ela vai falar Eu não fiz o meu e fiz o dela E danou-se Quanto tempo que faz que a Sônia pediu? Uns dois meses, não foi, Silvia? Vai Que a Sônia pediu dela Fica na lista Mas eu não esqueço Aqui, ó, gente Em vez de eu costurar a margem Aqui da nossa faixa Eu costurei enviesada assim, ó Em bisel Vou até recortar aqui Para vocês entenderem melhor Como que em vez de eu costurar quadrada Eu costurei enviesada Porque vai dar um charme lá na ponta da nossa faixa Agora eu espicho o meu braço assim Ai, minha lé Ai, ali que é uma índia Eu espicho e vou fazer a mesma coisa Ela já pediu a índia mesmo Ela já andeu pedindo a... A Lúcia disse que já faz um tempão que ela pediu essa fazendeira Lúcia, a gente vai dar um date, eu sou muito expedita Nossa, a fazendeira fica A gente vai fazer umas galinhas Tinha uma ideia com uma fazendeira A gente vai dar uma ideia com uma fazendeira aqui É só a fazendeira Não é a fazenda toda que ela quer Não é a fazenda toda E agrada todo mundo, né? E aí, Civa? No spoiler principal Que é a nossa assinatura de Natal Elas vão morrer, não vão? Olha, gostou da ideia do cowboy A Sônia já disse que quer uma friga calca Mas a sua friga ficou maravilhosa Aqui, ó O que nós vamos fazer aqui agora? Ai, por isso que eu tivesse que costurar perrado Esse tecido é muito igual Eu vou desvirar como se fosse um cos E vai ficar aquela pontinha assim, ó Vou lá pro outro lado fazer exercício, ó Porque a faixa é bem grande, ó Nós vamos desvirar aqui do outro lado, ó Olha aqui, ó E nós temos aqui A nossa faixa costa Às vezes até passar O ferro aqui Ajuda, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Olha só que legal, gente Quer dizer, esse aqui é um pulinho do gato Que vocês podem fazer Qualquer tipo de avental, né, Silvia? Isso aí E aplicar esse mesmo ensinamento, né? Fica tudo embutidinho Fica tudo bem pinha A Silvia pode tirar as coisas de perto Nem levou o ferro passar pra longe Não tem como passar essa faixa Mas eu vou na mão Eu busco, Tiago, eu busco Não, não, não Então já traz passado, né? Que eu vou mostrar pra elas O pequeno príncipe Enquanto você passa aqui, né? Ó aqui, ó Tu tá se aproveitando Aí, resumindo Nós vamos passar essa faixa Peraí Aí depois Nós vamos dobrar Depois que a gente vai bem passadinha Porque como ela é grande Vai facilitar no próximo Na hora que a gente for unir o avental Nós vamos dobrar Essa faixa aqui no meio Prestem atenção Lembra que eu falei Que nós franzimos isso aqui Até ficar com 12 centímetros? Quer dizer que Essa parte do avental Ela vai ficar dentro, né? Ali Então o que nós temos que fazer aqui, ó? Nós temos que dobrar isso aqui no meio E marcar Dessa região dobrada Olha aqui a revinha mais linda do Brasil Né? Nós vamos colocar aqui Nós vamos marcar, ó 6 centímetros Você pode até marcar assim Tipo um 6 centímetros Meito Meito Pra não ficar muito reto Vamos vir com a nossa caneta marcadora Ah, mas vai passar o ferro Vai passar a minha marquinha Ah, 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 ah O importante que você entenda é o seguinte Que eu fiz aqui a marquinha, ó Que nesse pedaço aqui Que ficou com 12 centímetros É onde eu vou costurar Essa minha parte Que foi franzida aqui dentro, ó Então ele vai ficar assim, ó Com o acabamento perfeito Ok? Então vamos passar aqui até A Lucimar botou aqui, ó A fazendeira e o cowboy Vão formar um bar lindo Ai, que lindo Depende do cowboy, né? Depende do cowboy Porque a fazendeira vai ficar linda Agora o cowboy Tânia Nós vamos dar essas informações Mais à frente Mas fica em tranqüência A questão do Natal A gente vai estar informando ela Menina Por isso Que não vai ter mais apresentação Na quinta-feira Isso, pra gente poder fazer isso Eu não vou dar conta Eu não vou dar conta Gente, é uma coleção de Natal Maravilhosa Para uma assinatura Então quem fizer a assinatura Da coleção de Natal Vai ter aquele preço entonteante E quem quiser Ah, eu não quero aquele Eu quero só aquele Aí você vai pagar Pelo projeto separado Você vai pagar mais caro Aí logo mais à frente A gente vai estar falando Os dados E que tranquilo, tá? Agosto tem que ter Natal, né Silvia É verdade Silvia, e lá na casa de bonecas Me perguntaram qual que ia ser o tema Eu vou tacar de Natal Tá Mas fiquem ligadas na nossa aula Que a gente está sempre falando tudo Comentando, né Dando as ideias e tudo mais Ah, Lúcia Que bom que você está assistindo a nós Né Cuide-se também Ah, a Sônia botou que está produzindo bonecas afro Para uma exposição Eu vi também Eu ia falar uma palavra Ela é Ela é Não que nós vamos ser derrubadas Mas eu falei Eu falei só com a boca assim Ó, Silvia Silvia A Harry disse que vai sentir a nossa falta Vai nada Vai sentir nada Tá vendo? Agora eu vou ter que dobrar no meio de novo Passei o negócio no ferro E como a caneta era marcadora Ela foi embora Ela colocou um ferrinho, né Só que você tem que fazer aquela marquinha Aqui, ó Deixa eu ver Ó Então observem ali a minha marquinha Dos dois lados Na distância de 12 centímetros Para a gente poder costurar aquilo ali Ok? Então como é que nós vamos fazer agora? É a mesma coisa Lembra da regrinha De costurar no cos? Lembra da regrinha de costurar no cos? Então isso aqui é como se fosse a saia E esse daqui é como se fosse o nosso cos? Qual que é a regrinha? Qual que é a regrinha? Hum? Hum? Qual que é a regrinha? Costurar o avesso da saia Com o lado direito do cos? Correto? É o que nós vamos fazer agora Então aqui Ah, eu fui no avental Fiz a técnica do sanduíche Como é que eu vou saber o que é avesso? O que é que é o jinho? Pelo amor de Deus, né? A renda Ela tem o avesso dela Então como tá tudo igual Na técnica do sanduíche Você vai observar Qual que é o avesso da sua renda No meu caso aqui Eu vou posicionar no avesso, né? Aí o que eu vou fazer? Lá dentro da minha marquinha prevista Apagou de novo aqui, ó Dentro da minha marquinha prevista O que eu vou fazer? Eu vou localizar O direito de um cos, né? Com o avesso da minha peça Aqui, então eu tô olhando com atenção E o que é que nós vamos fazer aí? Aquelas marquinhas Elas vão servir de guia E nesse caso aqui Eu vou tá embutindo também A minha renda, né? Que ela vai ficar embutida O pedacinho da renda Porque isso aqui vai dar um charme Muito especial, né, Silvia? Ó Olha o alfinetinho ali Daí eu venho aqui, ó A minha marquinha ficou boa Porque tem que ser centralizado, né? Pra ficar bem caprichadinho Então nós vamos fazer essa parte aqui Elas estão entendendo, Silvia? Elas estão Estão em silêncio agora Mas elas estão entendendo Eu acho que na verdade Elas estão aqui Assim como Ansiosas Para ver o spoiler Ou seja Aposto que a Ali Não está nem prestando atenção Na Álva Eu acho que elas estão Só esperando Gente, termina isso logo E mostra os spoilers Eu acho Eu só ia mostrar um spoiler só Um spoiler só E também Pra quem é colecionador Da Feitiços de Pan Nós vamos ter uma linda coleção De Natal Ok? Inédito Vocês não estão entendendo Que é tudo novo Eu só vou refazer dois projetos Lembra aquele projeto maravilhoso? A Shibita Lembra da Shibita? Muito bonito A Shibita vai ter uma releitura Com o projeto todo Editar Nem sabem quem que é a Shibita Shibita é a minha cachorrinha Que já faz 12 anos Que faleceu Era um doce Um doce de bichinho E substituindo ela Ninguém substitui ninguém Nós temos muito parecida Com um comportamento muito parecida A nossa querida Mascotinha Fifi Vocês viram? Que nesse domingo A Fifi E a irmã dela gêmea Que é a Tutuca Fizeram 12 aninhos de idade Aqui ó Gente Então eu uni ali Por aqui né Estou unindo então Aqui ó Aqui é a mesma coisa né Basta você aplicar A regrinha Aí o que nós vamos fazer aqui agora Daquelas duas marquinhas realizadas Nós vamos unir As duas peças Ok? Vamos dar Um Boa tarde Para quem está chegando agora né E para as meninas aí Que estamos no silêncio Acho que só aguardando No silêncio Ai 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 A ideia do avental Que a gente te trouxe né Uma ideia diferente Para você fazer todo limpinho Dá para você colocar na vovó Mas dá para você fazer E de repente quer fazer Uma cozinheira Uma confeiteira Né E quer fazer um avental E que fique todo embutidinho Bem lindo É uma ideia bem bacana Para a sua boneca Aqui ó Gente É muito importante Você localizar ali A marquinha que você fez né Para você envolver Na costura Espera aí Que eu vou Aqui Para você embutir direitinho Toda aquela parte Que foi franzida Ok? E aqui fazer Com bastante atenção A sua marcação Né Para que ela fique no meio Né Fique bem localizada No meio Rádio Botou lindíssimo Esse avental Dá para trabalhar Várias coisas com ele Né Dá para abordar Eu podia até gravar O Reels Não vou gravar o Reels Amanhã Amanhã eu não posso gravar o Reels Todo mundo aqui Prestando atenção Prestando atenção Eu vou gravar o Reels A gente fazendo aquela aplicação Vai ficar legal né A gente grava por cima Eu vou adorar a ideia Eu acho Vai adorar a ideia Amanhã eu não vou poder Eu estou passando Muita atenção Nesse acabamento perfeito Oi Ana Paula Fazer porque a gente não se vê Boa tarde para a Ilê Todos os meus estão chegando Amo todos os projetos Afeitiços Oba Qual é o maior portfólio Que existe no mundo? Responde aí Silvia Afeitiços de pano Esse modelo é muito baixo Tem que ser com mais ênfase Afeitiços de pano Nossa Nossa Tem que ter mais ênfase Nossa Aposto que as meninas vão escrever Ali que é feitiço de pano Né É Ah é mesmo A Lúcia e Helena Deu uma ideia ali legal Nós vamos arrumar essas coisas Para ninguém perder Sabe Fazer alguma transmissão Para saber o horário das aulas Para não perder Para não perder né Ainda mais se nas aulas Vão ter desconto Olha eu estou O feitiço de pano E o meu É o cara Ah Aí ó Aí ó Ah Então sempre conosco Né Sempre conosco Olha o marido da chuva Gente do céu Olha essa chuva Aqui Aqui Começou agora A chuvinha Chuvinha? Vários aqui Feitiços de pano Feitiços de pano Ela ficou com mais ênfase Que você É que eu achei que a pergunta Era para elas Daí eu fiquei pensando Na minha cabeça Até ela raciocina Pensei de gente Eu não estou respondendo Depois Eu entendi que era para mim Uma pergunta Ai que lindo Certo gente Eu costurei lá Como é que é Avesso do avental Como é que eu olho o avesso Pelo avesso da renda Né E costurei ali O cos Em um lado do cos Agora nós vamos estar com ele assim Ó Tá vendo ó Né Aí o que nós vamos fazer Aplicar novamente a regrinha Nessa parte aqui Nós vamos fazer uma bainha De mais ou menos Meio centímetro E nós vamos colocar lá Só que aqui tem um detalhe Muito importante Gente Lembra que a gente passou com o ferro Então é importante Que essa dobra Do meio da nossa faixa Ela seja muito bem marcada agora Então nós vamos fazer A bainha lá ó Pra depois E temos que fazer a bainha Em toda Da extensão Dessa faixa Então o que nós vamos fazer aqui ó Eu vou Eu vou E a bainha Observe que quando a gente for fazer Quando a gente for virar aqui ó Vai querer formar uma bainha Desse lado também né Não é lógico Porque aqui não tem tecido consertado Mas aqui tem Então nós temos que fazer Essa bainha Em ambas as partes né Então aqui é muito bom Trabalhar com o ferro As meninas estão arrumando Aqui o teu avental Vai dizer que lindo Que lindo Depois eu vou levantar Aí vai ter a missão Ele vai me ser Quase que ele me serve Não vai dar pra amarrar Atrás assim ó Olha ali É uma dica Fazer assim Até a pessoa quiser fazer Pra assim Essa junina Você pode fazer Vai metalzinho Desse Porque titi Já tu ganha Não dá Dá pra usar o mesmo Processo Pra costurar Ah então vamos lá Então vamos lá Fazer nossa bainha Só dentro que você vai fazer Um e vai bordar Olha aí Bordar Eu vou fazer uma aplicação De extenso Quem é aí que conhece Os extenso da feitiço de pano Nossa a gente tem tanto produto Né Silvia Verdade Pra gente até esquece De fazer propaganda Mas uma vez Eu fiz uma live Aqui ó Tô frisando aqui ó Tô marcando melhor Onde eu vou passar o ferro E essa parte aqui É muito importante Viu gente Que vai facilitar muito Na hora que a gente for fechar Essa faixa Né Vamos fazer do outro lado também Deixa eu passar o ferro aqui ó O Silvia No meu estúdio No nosso estúdio novo Eu vou querer um ferro Mais bem localizado Aquela mesa lá Que a gente tá montando Ela é comprida né Né Sim Então ela vai ser mais fácil A gente pode ter Vários Várias posições né Que é tudo calculado Bem calculadinho Ai gente Que tá muito lindo É Eu conheço os extenso Olha eu vou toda aqui Que conhece os extenso Lindo Porque te dá A gente às vezes esquece Do que a gente tem né Então eu vou fazer um vídeo Amanhã eu vou deixar Vou deixar agendado Pra fazer na segunda-feira Porque amanhã Eu indo lá pra gramado Eu tenho muita coisa Pra fazer lá Em termos de organização Né gente Assim Ver o que falta Tem que contratar Pessoas pra trocar O lustre Sabe É muito detalhe E agora Que eu fiz Eu fiz essa marcação Primeiro na parte de baixo O que que nós vamos fazer agora Ó É muito importante Prestar atenção aqui Né ó Nós vamos pegar Aquela barinha Que vai ser feita Na parte de cima Que deverá cobrir ali ó A frente Né E bem no Bem no meu pês-ponto Que apareceu O azul Silvia Meu Deus Depois a gente desmancha Esse pês-ponto Não sei como a tua máquina Pegou a linha Normalmente Elas são chatas Elas não pegam a linha A tua máquina pegou a linha E foi seguindo a costura Difícil a máquina fazer isso Como assim O azul Tava amarradinho com o nó Ah tu fez um nó Eu faço a emenda Na bobina Aham Por isso Nossa Olha a chuva Gente E eu pensando que gramado Ia ter sol Mas vai ter muita chuva Qual que é a previsão Não é muita chuva Mas a chuva que vai dar Vai já vai derrubar as temperaturas Ai meu Deus Será que a chuva vai dar goteira No telhado Ah isso mesmo Ana lembrou bem A Ana botou assim Você já deu uma aula Usando eles A gente deu uma aula Mesmo mostrando os estênios E dando dicas Pra usar Tinta Se vai ter desafio de Natal Vamos pensar Lúcia Vamos pensar Eita que a Lúcia já tá lá No dingum bell Dingum bell Sim Vai ser em setembro A gente A gente vai conferir Bem certinho a data Mas pelo que eu vi Acho que é 23 Porém né 21 A gente tá atrasada A gente tá Por isso que eu não vou poder Dar aula mais Língua vental Botou a norma aqui A gente tá atrasada um pouquinho Porque a coleção De assinatura Tinha que sair agora Logo né Cada número de bonecos A gente vai fazer Pra vocês poderem fazer Os bonecos Pro seu Natal Dica da Sônia Ela botou aqui Que ela começou a usar O pé calcador De bainha enrolada Ai meu Deus Para fazer a bainha da Saez E que ela está amando Tá achando muito prático Eu tenho Esse calcador Eu tenho todos calcador Quando eu importava Comprei ele em China Sabe Silvia Você viu pela minha caixinha De calcador né Sim Tem calcador que a gente Nem sabe pra que Que serve mais a gente Tem É que tem Tem pezinhos Que eu Vejo que Se você Trabalha e gosta Ai eu fiz as duas Bainhas aqui Tá meio claro Porque quando eu fazer A dobra no meio Eu tenho aquelas duas Bainhas bem marcadas Eu vou costurar a saia No meio ali Será que elas estão Entendendo Se o calor Sim Nossa me deu um calorão Agora Aqui é muito bom Passar bem o ferro Trabalhar com margem Né Sim Verdade Então aqui Eu vou começar A colocar um monte De alfinete Pra elas poderem Entender O processo Porque tá O tecido claro Eu adoro escolher Um tecido pra dar Confusão na aula Impressionante Já notou isso Silvia A gente Vamos fazer clarinho Vamos fazer escuro Aí não dá Às vezes Não dá Pra elas verem direito Né Ó Então Esse aqui É uma ideia Que você pode fazer Pro seu aventalzinho Né Ó Olha que maravilha Você vai ter que fazer Fazer todo esse acabamento Com o Como é que chama? Com o seu pês-ponto Né Ó Aqui ó Ó Então tem que passar bem Eu não passei nem o ferro direito Porque aqui tá muito difícil Pra mim virar E passar ali Ó O ferro tem que tá na minha frente Não de lado Ai Vamos torcer Lúcia Com certeza Lúcia disse que O aniversário dela é em setembro E que ela vai ver Se ela consegue vir até nós Se dar de presente Vira até nós Olha Mas onde ela mora A Lúcia Ai Lúcia Me recorda Porque eu falo com tanta gente no ar Eu mando tanta coisa Que eu não sei Lúcia me recorda Onde você mora Ah Então vocês entenderem O que eu tô fazendo aqui Com a faixa Gente ó Eu tô embaiando ela E depois eu vou passar o ferro Pra me facilitar na costura E na hora que eu fizer tudo isso A minha saia Já vai ficar imutida Tô preguiça de costurar isso aqui Ó Já tô entendendo Vou mostrar O outro já tá costurado Tentem usar Assim A Sônia complementou A dica dela Que ela gostou muito Eu vou complementar O que eu tava falando Desses negócios Dos pezinhos Gente Gente O pé na máquina É uma coisa que sim Você deve testá-lo Né Às vezes a gente fica com receio De usar Eu uso sempre o mesmo Por achar que eu consigo fazer Testem Testem Não é todo mundo Eu vou ser sincera com vocês Eu Silvia Tenho na minha máquina também Industrial Esses pezinhos diferentes Mas eu Silvia Gosto de usar o pé comum Gosto de fazer tudo Com o pé comum Eu já tenho a minha precisão De o quanto que eu viro O quanto que eu costuro Mas tipo Eu me adaptei assim Sabe Eu não Já os pés novos Que eu tentei colocar Eu mais me enrolo Do que faço Eu tenho todos os pés Domésticos Mas tem aquela pessoa Que usa O pé pra cada coisa E só se acha Com o seu O pezinho certo Então Vai muito do seu teste Vai testando Bota Não deu certo Pega os retalhinhos Que você tem Né Eu acho que vale o teste Vale o teste Porque as máquinas Elas estão tão modernas A Sônia já gostou Do que ela tá fazendo A Sônia já gostou Exatamente Cada um tem o seu O seu jeito O seu estilo Já vou mostrar pra vocês Viu gente Porque eu tô Eu tô fazendo A Ale botou A Ale é das minhas Tenho todos Não uso nenhum Pronto A Ale é das minhas também Eu tenho uma caixinha Com todos Olha aqui gente Olha aqui ó Entendeu o que eu tô fazendo Fiz a bainha Tá embutido ali ó E olha a saia Ficando embutido Como a gente faz Com o cos Né Dando a bainha Pra fazer o franzido Agora eu vou fazer o outro lado Depois que isso aqui Tiver bem passadinho Bem dobradinho Você vai vir com uma costura Em toda aquela borda E vai fechar a sua faixa Eu já estou Com tudo isso No Rio de Janeiro Volta redonda Sabia que era alguma coisa A Lucimar colocou aqui Que ela quer conhecer Esse pezinho E a Sônia Voltou que ela tinha Um pouco de receio Mas depois que ela experimentou Ela gostou Isso que eu digo gente Experimentem Experimentem É que não é verdade Tem muitos Tem muitos Eu acho que com a máquina Normalmente vem uns 10 Né Mas às vezes tem até mais Depende da máquina É Tem máquina que vem vários pezinhos Então é legal assim Ai se você não sabe usar o pezinho Você pode entrar no canal do YouTube Sabe E você aprende lá É As próprias marcas das máquinas Botam os tutoriais Os vídeos Então é bem legal Ó Até a Sônia botou Olha os vídeos no YouTube É Olha aí A bainha fica bem fininha E viradinha Viradinha Minha bainha tem de É meio centímetro Pode ser um pouquinho mais Observem que eu tô indo Com o ferro aqui virando Porque depois eu vou vir Com a costura de volta Vale o teste gente Testem Os pezinhos que vocês têm Vem com as máquinas Testem Sempre digo Que vocês têm que testar Ai meu Deus Eu vi uma menina na rua Falando hoje Que vai chover bastante Até duas horas Da manhã Olha os assuntos Olha aqui gente O bainha 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 Será que vai molhar A mesinha Eu vou ter um treco Gente do céu Vivo pagando Pra arrumar o telhado Fica arrumado um tempo Volta a chover Olha aqui que lindo Olha que lindo Olha que lindo A bainha Tá embainhada aqui E agora que eu fiz isso Com muito capricho O que que eu vou fazer agora Tá bem passadinho Eu marquei bem Ó Aqui tá mal marcada A minha posição do ferro Tá boa Aqui ó O que que eu vou fazer agora Bem na borda ó Eu vou costurar E vou fechar essa faixa E o nosso avental Vai estar pronto E depois do avental Nós vamos ter spoiler Vixe São 5h15 já Ó Já passamos do horário da aula 5h12 aqui pra mim É uma hora de aula Vamos chegar a 1h30 já Pera aí Nós entramos 11h 15 minutos atrasada Tá sério 10h Estamos fechando agora O tempo Por isso que eu tô aqui Pra nós já Já vermos Olha o vento Silvia Janela tá fechada né Janela Tá né Tá Fechei tudo Fechei até a porta Ali na frente Agora encostei Então você vê Que a gente fazendo assim Com atenção Né Ó Estamos chegando Lá no meio Vou fechar isso aqui Acabou-se mais que tá dando Pra ver a chuva de lá Olha o barulho Olha o barulho Aqui é telhado Tô numa casa de madeira A Fábio botou Também tem uns pezinhos E nunca usei Vou seguir o conselho E vou testar É isso aí Testem gente Se não der certo Vai testando com tecido Com outro tecido Porque às vezes tem pezinho Porque às vezes tem pezinho que aceita um tecido Não aceita outro Então várias Tão precisando de chuva A gente tá mandando Então Porque aqui tem bastante Boa tarde Boa tarde Aquela roupa que você estava Que ficou uma embaixadora Mas eu não sei Eu não entendi Ah da embaixadora Será que na cara da urna? Aquela rosa O vestido rosa O vestido rosa Você fez pra mim Embaixadora Fala aí Lúcia Lúcia Eu não entendi Sônia Embaixadora Quando eu fui embaixadora Ela botou eu Mas não sei Eu não entendi Ah você Sônia Botou aqui Agora eu vou fazer experiências E contar pelas meninas Mas contem gente Diga as suas dicas Nem sempre aquilo que é bom pra um É bom pro outro Mas vale trazer aqui pra aula Ai Olha aqui gente A Ana também botou Nossa Mas tá chovendo bastante Ela tá escutando Olha aqui o avental Entenderam o que eu fiz aqui O acabamento Coloquei bainha pra dentro Bainha pra dentro E uni pela pontinha E ao mesmo tempo O avental ficou todo embutido ali Acabou a bateria Tava acabando mesmo O Instagram Liga esse daqui Quem tiver no Instagram Liga esse aqui Ah perdeu no Instagram As mensagens Aqui ó Olha só gente Nossa Observe que ficou bem centralizado E agora é só amarrar Da vovó E essa faixa aqui É bem grande Pra dar um laço lá atrás E aqui como a gente fez Ó No tecido cru Você pode bordar Pode fazer aplicação Pode fazer uma pintura Né Fica muito legal Temos aqui O nosso avental Da vovó Pronta Se tiver alguma mensagem Muito gente no Instagram Manda pra nós Não sei Fábio Fábio Meninas Vocês estão com pisca-pisca No ambiente O que acontece Sabe o que que é isso é esse Ah lá Pisca-pisca no ambiente Dingombell Dingombell Sabe o que que é Piscca-pisca É um dispositivo É um dispositivo É esse celular Que tá puxando o Instagram Que fica assim Né É assim Nossa transmissão Pelo Facebook E Youtube É muito melhor Fábio Né Mas as pessoas gostam Obrigada Sônia Ah Lúcia disse aqui Que fica lindo É da festa da uva O meu traje Da festa da uva O seu traje Da festa da uva De embaixadora Da festa da uja Né Os processos Funcionam muito bem Porém Nas pequenas extensões Com roupinhas de bonecas Não compensa Qual? Qual extensão? Pequenas extensões? Os pezinhos Ah Os pezinhos Que a roupinha é pequena Entendi Isso Quando é coisa muito pequena Às vezes acontece Ok gente Vamos lá Vamos lá Primeiro spoiler Vamos mostrar Que as uva estão doidas Um dia que a gente tiver mais tempo Lúcia Eu vou contar pra vocês Do traje É bem legal Como é que é Uma música do Pequeno Príncipe Nossa Uma frase Tucativas Como é que é Uma frase do Pequeno Príncipe Deixa eu ver Se eu acho Eu vou procurar no Google Então eu tô Ele tá olhando aqui Olha lá Ele tá olhando Com as meninas ali da mesa Balança pra elas Pipi Aqui ó Você é eternamente responsável Pelaquilo que cativa Então nós temos aqui O nosso lindo 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 Pequeno Príncipe Olha que lindo Os detalhes Desta roupinha Totalmente Com acabamento especial Aquele acabamento Que você sabe Que a gente faz Eu vou aproximar ele Aqui pra você ver A sua roupinha linda Ele usa uma linda capa Tá subindo o coração Tá subindo o coração Ele usa uma linda capa Que é a capa do Pequeno Príncipe Essa daqui É a nossa releitura Né O charme dele É que Ele possui Uma roupinha De dupla De dupla Acabamento Então aqui tem os botãozinhos Que a gente pode É como se fosse um casaquinho Né Então aqui é pra tirar A roupinha dele A calça A calça Ela é Muito parecida Com a calça de Pietro Porém ela toda lisa Sem bolso E ela possui Uma fitinha dourada Costurada aqui na borda Na lateral da calça Então olha que charme Que ficou isso aqui Um projeto Muito especial Que com o nosso Passo a passo E modelagem Perfeita Você vai conseguir Fazer o seu Então este casaco Ele possui Um transpasse Aqui na frente E uma Aí tem os Aqui ó Vai fechando aqui Adoro vestir roupinha Nos bonecos Silvio Adoro 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 Tá chovendo Corações Então observem Aqui ó Observem aqui Que nós colocamos Os botões Assim dourado Temos essas correntes Que caem aqui Então a gente já sabe Que Pietro Ele usa Olha pro lado Temos Uma capinha Toda dupla Então olha que graça Que ficou Essa jogada Da manga Aqui ó E aqui nós temos O ponte Desse modelagem São as ombreiras Que a gente fez aqui Elas são ovaladas Com o botão aqui E aqui a gente colocou Uma franjinha Sabe aqueles pomponzinhos Tem o nome Aquilo ali né Silvia Tem mas Esqueci o nome Que já vem com uma franjinha pronta E você pode achar no armário da sua cidade também Uma franjinha pronta Que ela vai ser embutida na ombreira E vai dar essa ideia de príncipe Ela ganhou uma estrelinha ali Que beleza As mensagens não estão dando Que entanto A Sônia mandou aqui T-Cell Aquele pompom É Ela botou aqui T-Cell É ó Então olha só Que graça Que fácil Eu não sei a pronúncia Então o que a gente oferece pra vocês A gente oferece um portfólio completo Então por exemplo Essa roupinha aqui É a roupinha do pequeno príncipe Mas se você faz com detalhes diferentes Gente o que que você vai ter aqui Você vai ter um casaco Para o seu boneco É só mudar a ideia Só mudar a proposta Só mudar O que? Ah Minha boca Já atrás do seu boneco aqui Nossa que soninho que me deu Certo? Então olha só gente Esse daqui é o nosso pequeno príncipe Esse projeto Ele vai ser lançado Oficialmente Nessa terça-feira E se você gosta De adquirir as coisas Né Com desconto Só na terça-feira Venha pro lançamento Porque o lançamento vai durar 24 Responde Silvia Horas Horas Vai ser 24 horas O lançamento desse aqui E não tem choro Nem dela Ah porque eu tava doente Ah porque eu não assisti Ah porque eu tô vendo Na semana seguinte A gente faz O preço legal E o lançamento Só pras feiticeiras De plantão Quem é de plantão Pega a promoção Quem não é Fica sem a promoção Desculpa porque o vídeo Fica salvo No Facebook Fica no Facebook Fica assistindo Eu tô avisando Eu tô avisando antes Que eu vou ter 24 horas Né Mas é só Na terça-feira Ainda tem tempo A Elisabeth tá querendo A Sônia tá querendo Né Obrigada Ela vai sonhar com esse boneco No final de semana Olha que lindo Gente Olha o que Eu vou mostrar aqui pra vocês Claro que vocês podem usar Correntes menores Que foi um charme Né A gente usa o que a gente tem Né Silvia Porque a gente tinha essa corrente grossa Aliás Eu vou te contar De onde que era essa corrente Posso contar De onde que era a corrente Não podia usar? Podia sim Era o resto de corrente Que eu fazia colar Com a medalha Para as cachorrinhas A que era 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 Se não podia Agora eu já usei Mas essa corrente aqui É fácil de achar Só que me falta agora De dizer que é um colar De ouro A Gilvanda também quer A Marisa Bernardin Também quer Né A promoção Ela vai ser lançada Esse projeto aqui É só Lembra gente Que eu tô mostrando pra vocês É um spoiler Porque O projeto tá sendo concluído Pela Design Certo? Então na terça-feira Vai ter o lançamento Oficial do projeto E sempre que a gente lançar Nós vamos deixar 24 horas Então existe lançamento De projeto E existe pré-vendas Então nós estamos fazendo Todas Nós estamos falando aqui De lançamento Tá bom? Todas as dúvidas De valor De tudo É na terça-feira Porque desconto Sempre vale a pena A pena Tipo assim O projeto é 30 Vai ser vendido por 22 Por 25 Já é desconto Né Silvia? Ok Então agora Vamos ao point Atenção Ali que gosta de spoiler Atenção Sônia Pascoto Que tá esperando Nós vamos agora Apresentar para vocês O vestido Imaginação Certo? Que é o nome dele É a imaginação Lá se vem Lembrando que é Só um spoiler Olha ali Olha o vestido Chegando Olha o vestido Peraí Peraí com licença Olha o vestido Olha ali A cor do vestido É azul Peraí As meninas estão pedindo Aqui do Fazer um grupo Para não perder as promoções Gente Não é grupo É vídeo Tem que assistir A Ana colocou Que ela tem as aulas dela Que ela é prova Ela tá de repente perdendo Gente Se vocês tem dúvida Qualquer coisa Manda no ar Manda no WhatsApp Olha Ele teve aula Mara Qualquer promoção O que vai acontecer No primeiro de agosto Também Nós vamos mandar Para os e-mails Também Avisando que vai ter promoção Para as pessoas virem Eu vou fazer uma coisa Ai meu braço Uma coisa que eu não estava fazendo Era o seguinte Porque é muita coisa Para a gente administrar São muitas feiticeiras de plantal Então você sabe Que você deve estar cadastrada Na nossa caixa de e-mails Então fiquem ligadas Porque toda Toda segunda-feira agora Você vai receber Um comunicado Do lançamento E de quando será o lançamento Aí vocês não vão perder mais Porque realmente A Silvia fala Mara Mas não estava prestando atenção Porque eu quero que todo mundo Pegue com desconto mesmo Mas elas podem mandar Tem meninas que me mandam Às vezes no grupo Me mandam no ar Silvia não podia assistir a aula hoje Tem promoção? A gente fala também A gente fala Porque a promoção Não é escondida não A promoção A gente passa Para você Que é feiticeira de plantão Pegar a promoção Promoção Cinco reais Dez reais de desconto Isso em cada projeto Você ganha um projeto a mais No final do mês E a gente trabalha assim Então fica ligado Na promoção Vamos lá Parar de falar Já estamos nos horários Para terminar É rapidinho Vou tirar aqui do cabidinho O cabidinho O cabidinho preto Está lá Vamos aproximar Você não sabia que eu combinava Observei Nós temos aqui Olhem de longe Que eu vou mostrar de perto Nós temos aqui O nosso vestido Imaginação Esse vestido Ele se chama Imaginação Porque você pode fazer Da cor que você quiser E você poderá Decorá-lo Da cor que você quiser No caso aqui Nós estamos Vamos aproximar agora Nós estamos fazendo O nosso vestido Imaginação Na cor azul Porque ele vai remeter A Alice No País das Maravilhas Olha que lindo Está vendo, Angela? Olha só Né? É... Aí O que nós temos aqui? Vamos mostrar Qual que é o up O up Desse vestido Ele possui Uma saia dupla Com franzido Ideal Para ele ter Esse acabamento Nós temos Uma manga Muito larga E bufante Para dar Esse modelo E o up Desse projeto É o seguinte Aqui, ó Deixa eu mostrar Aqui Para ficar mais ou menos No centro Nós temos Como é que chama Essas nervurinhas? São nervurinhas Que não estão nervosas Porque nervosa Aqui é só eu É um conjunto De nervurinhas Nós decoramos Com os botõezinhos Pretos aqui Observem aqui A gola A medida da gola As costas Do vestido Ele é fechado Também É uma roupinha De trocar Mas o mais legal Aqui, ó É isso daqui Que nós vamos ensinar Com maestria Para você Maestria Esse projeto aqui Ele será apresentado Em grupo Fechado Do Facebook Só para a feiticeira De plantão Que adquirir Esse projeto É que nós vamos Ensinar vocês A fazerem As nervurinhas Que dão Um toque Muito especial E observem aqui Que nós fizemos O vestido Em tom Nós trabalhamos Com duas tonalidades De tecido Com o azul claro E com o tecido branco E eu não sei Se está dando Para ver aqui De pertinho Está dando pisca-pisca Ali Observem que ele é Obrigado, Valéria E esse azul Do vestido Ele sacou Nós temos aqui A tonalidade Que é a jogada De cores Porque a gente escolheu Um tom azul E a gente fez Um sombreamento Aqui Que é feita Com a técnica Do giz de cera Que tem um programa Gravado, né? Vai lá e procura No nosso canal Do YouTube Ah, Ana Paula de Lima Já colocou aqui, ó Já colocou Fez com a pintura De giz pastel De giz pastel Então, olha só O toque que dá Gente, vou mostrar De pertinho ali No Instagram Também, tá vendo? Olha só o toque Que dá na cintura Então, você pode Fazer o seu vestido Nós fizemos em azul Para remeter a Alice No País das Maravilhas Mas você pode Fazer o seu vestido Azul Amarelo Rosa Sempre com a saia branca E quando a gente For costurar Na aula Eu vou fazer Diferente Eu vou fazer Um vestido Puxando pro floral Eu vou mudar Totalmente As cores E eu vou mostrar Pra você Como que o mesmo Modelo Pode resultar Em diferentes ideias Ou seja Ou seja O que que chama isso? Isso chama-se Portifólio A Marisa Bernardina Eu quero Eu quero Eu quero Né? Pode falar Nós meninas Estão enlouquecidas aqui Todas muitas Eu quero Eu quero E a Sena Eu vou estar aqui Vocês são F Coraçõezinhos F Elas estão Apaixonadas Todo mundo querendo Olha que lindo Que ficou isso aqui Olha que lindo Que ficou isso aqui Já veste Já veste Como a gente fala Já veste na Pietra Já veste na coleção Sonha e Costura E Realiza Realize Já veste também Na coleção Jardim Mágico Veste também Na boneca Mari Fica mais fofinho Veste nas bonecas Da feitiço de pano Nossos vestidos Possuem um tamanho médio Pra boneca De 40 a 45 centímetros Que eu acho Um tamanho legal Pra gente trocar de roupa E pra gente manusear Tantos detalhes Aqui Afinal de conta Detalhes São Feitiços E feitiços São detalhes Então Fica De olho Lindo o peitinho Ó Deixa eu mostrar aqui Bem pertinho Olha ó Fiquem de olho O lançamento Oficial Desse vestido É na Daqui a uma semana Já fica pensando Olha lá A Lúcia Helena Cadê a Fábio Que ninguém pode perder A promoção Certo? Ok? Isso aí Então na terça Temos lançamento Na quinta Temos lançamento Então Quem não pode assistir Conosco É Vamos ver Se na outra semana Muita coisa Me fala Ah na outra semana Eu vou viajar Meu aniversário Dia 16 de agosto Quero presente Silvia manda o endereço Pra todas Por favor Ah não Pra quem compra Vai escrito o endereço Nas costas do envelope Meu aniversário Dia 16 de agosto Vai ser uma semana De férias Porque eu vou Pra Creza Nós vamos lá No mercado central Em Belo Horizonte Nós vamos Eu vou passar Eu vou passar uma semana Lá Mas eu vou ficar Mandando uns avis Pra vocês Então nós temos aqui Dois spoilers Vem comigo Vem comigo Vem com a Silvia Hoje elas não podem dizer Que eu fui ruim Que eu deixei de falar Essas duas coisas Exatamente A Silvia não tava deixando Eu mostrar isso aqui Porque agora começa No WhatsApp Eu quero aquele bicho Azul que a mãe mostrou A pessoa nem viu Nem viu o que eu falei Que não tá pronta ainda Eu quero aquele bicho Vai ficar pronto Nem escuta Que vai ficar pronto Daqui uma semana Então vamos nos despedir aqui O feitiço é ser feliz A Fábio falou Que é um feitiço É tudo muito lindo Lúcia Helena Pra todas aquelas Que não conseguem assistir a aula No horário certo O vídeo fica salvo No Facebook Fica salvo Fica no Instagram O mais rápido possível Coloca também no Youtube 24 horas Então não tem desculpa Não tem desculpa De falar que não viu Bora, bora, bora Porque não viu Beijos e feitiços Beijos Tá uma caputina agora